No capítulo desta quinta-feira na novela Chiquititas, Carmen ameaça Armando e diz que é melhor ele colaborar antes que ela conte tudo. Armando revela que existe um tesouro valioso escondido há anos no orfanato e eles estão tentando descobrir o que é. No acampamento de férias, todas as equipes chegam ao ponto final e se encontram. Carmen vai até o orfanato e diz para Matilde que já sabe de tudo. Cíntia e Armando estão tentando derrubar a parede no túnel. Matilde chega com Carmen que diz que o tempo todo estava observando Cíntia. No acampamento, Bárbara parabeniza todos. Ela revela que os lenhadores eram falsos bandidos e que estavam apenas cuidando das crianças para que elas não ficassem sozinhas na máquina. Bárbara avisa que eles também são monitores e que o objetivo da prova era incentivar o trabalho em equipe. Ela também revela que tudo o que viram pelo caminho, inclusive os animais presos, eram encenação para saber como as chiquititas reagiriam com as situações inesperadas. Carmen avisa que 50% do tesouro é dela e que o restante eles deverão dividir entre eles. Caso contrário, contará tudo para José Ricardo. Armando volta a quebrar a parede que encobre a passagem do túnel. Miguel espia. Carol se arruma e sai para jantar com Fernando. Beto fica nervoso pois todo o seu dinheiro desapareceu de sua conta. Armando consegue finalmente derrubar a parede. Os quatro encontram um baú fechado, mas estranham a leveza. Matilde pede para ver o baú. A mulher sai correndo para tentar fugir com o tesouro, mas é alcançada por Armando. O baú se abre e revela estar cheio de pinturas. Começa uma discussão, pois ninguém sabe o que as pinturas são ou não, se são valiosas. Júnior está dentro do carro com Maria Cecília e vê no lado de fora o primeiro beijo entre Fernando e Carol. Ele fica visivelmente incomodado. Fernando aproveita o passeio dos dois e beija Carol na boca, que retribui o gesto de carinho. No outro dia, Cintia, Armando, Carmen e Matilde estão na sala do orfanato com o baú quase dormindo. Ninguém se atreve a pegar no sono para não ser passado para trás. Num descuido, todos cochilam, menos Matilde, que mais uma vez tenta roubar as pinturas, mas é impedida por Cintia. Eles decidem levar as pinturas para um especialista avaliar. No acampamento, Bárbara se despede das chiquititas, que voltarão ao orfanato. Ela recebe um carinhoso e animado abraço coletivo. Carol está radiante pelo acontecimento com Fernando, enquanto Beto está triste por ter perdido seu melhor amigo, Tobias e seu trabalho.